Eu vou deixar agora, vou voltar depois por aqui, né? Pois é. Quantas outras, Chico? Ah, eu achei que tinha um barrão aqui, cara. Nossa. Tá bom, Nelson? Lindo, né? Olha aí, galera, chegamos pro almoço, os carros tudo sujo, só o do Nelson, né? O guia, tá limpinho. Aí, ó, barreiro. Foi divertido até agora. Foi, 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 foi. Vai, vai passando. Tá aí, ó, bem de boa. Comemos uma carne, bebemos gole, e de quebra conheci um...